Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Esse vai ser um vídeo super importante de esclarecimento em relação a uma das dúvidas mais comuns que eu recebo, que é a diferença entre punição negativa e punição positiva, e como isso é posto em prática no treinamento para cães, tá? Vamos começar, e hoje esse vídeo vai ser super simples e super básico, eu faço questão de fazer ele numa linguagem super simples, para que todos vocês consigam entender exatamente o que cada um desses conceitos representa e como eles são de fato aplicados, tá? Vamos começar a falar de punição negativa. Punição negativa é quando você trabalha com cão com base em recompensa, e a sua punição é reter a recompensa, tá? Ou seja, vamos pensar nisso na prática. Você está ensinando o seu cachorro a sentar, a coisa mais simples do mundo. Ele senta, olha pra você, você paga, ótimo. Você libera ele, começa o exercício de novo, pede pra ele sentar, ele senta, olha pra você, você paga. Seu cachorro aprendeu esse exercício e agora você está trabalhando com ele numa situação nova, você pede pra ele sentar, ele não senta. A sua punição, dentro do conceito de punição negativa, é simplesmente não oferecer a recompensa, tá? É uma fórmula simples, que em muitas etapas do processo de aprendizado podem funcionar bem, porém ela depende única e exclusivamente do valor que essa recompensa tem pro cachorro, no cenário que ele está naquele momento, tá? Então, o cachorro tem que realmente gostar muito daquela recompensa, seja ela comida, brinquedo, afeto, e ele tem que usar esse elemento de valor pra considerar a opção que ele vai fazer. Se ele vai cumprir com o comando que você deu, ou ele vai ignorar o que você fez, porque na verdade não existe uma punição positiva. Então, vamos falar de uma punição positiva. O que é punição positiva? É quando a gente intervém exatamente no momento que o cachorro faz uma coisa errada. E essa intervenção, ela existe. Então, é assim, é existir a intervenção e não existir a intervenção, tá? Essa é a diferença. Então, na punição positiva, o seu cachorro sabe sentar, você pede pra ele sentar. Ele não senta, o que é que você faz? Pressão na guia, pede pra ele sentar. Se você estiver usando uma guia, uma coleira. Se você estiver com a coleira eletrônica, pressão na guia, pressão na coleira, senta, ok, você paga. Então, a diferença desses dois métodos, na minha opinião, é o quão claro você deixa pro seu animal, o que é certo e o que é errado. Lembrem que existem cães diferentes, que são indivíduos diferentes, que têm motivações diferentes. Então, muitos cães treinam super bem com o uso da comida do dia. Alguns cães não têm tanto apetite assim, ou seja, a comida tem menos valor pra eles. Já alguns cães têm brinquedo como uma coisa de muito valor. Então, o brinquedo pra eles serve como um elemento legal e bacana de recompensa, uma moeda de troca, né, que a gente gosta de falar. Outros cães trabalham melhor com a questão do afeto. Enfim, a forma de recompensa pode variar de cachorro pra cachorro, como a forma de punição também pode variar de cachorro pra cachorro, tá? Então, a gente vai falar de um cenário que é super comum, que muita gente debate bastante na internet sobre isso, que é por que que vocês usam, por que que o pessoal usa punição positiva quando, na verdade, você pode usar punição negativa, tá? Essa é uma pergunta comum demais e, infelizmente, ela depende muito do cenário. Eu conheço vários cães que respondem bem à punição negativa, porém, eu conheço vários cães que não respondem tão bem assim. E tudo depende do estágio de treinamento que você tá com o seu cachorro, tá? É muito importante você considerar que, no início, é ótimo você usar a recompensa. Comida do dia, brinquedo, afeto, tudo como moeda de troca, é excelente. Eu acho que você pode fazer isso ao longo da vida do seu cachorro, de forma gradativa, sabendo a forma certa de usar. Mas é importante você ter uma expectativa real, que é, seu cachorro tem que aprender a respeitar e se comunicar com você através de comandos e ações e hábitos do dia a dia, independente se ele vai receber uma recompensa ou não lá na frente. Lógico que o processo de aprendizado é importante e eu adoro usar a comida do dia pra trabalhar isso. Gosto de usar brinquedo, tudo depende do cachorro. Mas eu acho que você tem que saber o que o seu... Você tem que deixar claro pro seu cachorro o que ele pode esperar de você. E aí é onde entra a famosa história da consequência de valor, tá? Vamos falar de um cenário diferente agora, tá? Quando a gente sai de um cenário um pouco mais neutro e a gente entra num cenário um pouco mais desafiador, que a gente tá falando agora de distrações, Então vamos pôr esse cenário na prática pra vocês entenderem, tá? Esse mesmo cachorro que a gente falou da situação de aprender a sentar e marcar com punição negativa ou não. Vamos supor que agora você tá trabalhando esse cachorro no deito e fica, que é o que eu chamo de place, com duração. Você especificou um local na sua casa pra ele ficar, ele tem que deitar e ficar lá. Ele já sabe fazer isso, porém, agora você vai inserir as famosas distrações com mais duração. Ao invés de estar só você e ele em casa, Agora você vai receber um amigo que tem outro cachorro que vem na sua casa. E o que você espera do seu cachorro é que ele fique naquele espaço, tá? Veja que agora você trouxe dois elementos de distração diferentes, ainda num ambiente relativamente controlado, tá? A gente nem tá falando de lá fora, mundo real. A gente tá falando de mundo real doméstico, que é uma situação que pode acontecer com todos vocês. Se o seu cachorro entendeu até esse estágio de treinamento que o que funcionou pra ele foi o formato de punição negativa, ou seja, a única coisa que acontece com ele quando ele quebra o comando do place é só ele não receber a comida, naquele momento, essa comida pode ter um valor menor do que a presença de uma pessoa estranha e de um cachorro novo. Esses dois novos elementos podem desencadear uma curiosidade muito maior do seu cachorro e a sua punição negativa acaba diminuindo de valor ou tendo valor nenhum naquele momento específico. Isso não significa que o seu cachorro não sabe o que fazer. Isso só significa que a sua consequência agora não tem mais tanto valor. Eu gosto de dar esse cenário pra vocês entenderem a diferença e o que vocês consideram ser mais justo ou não com o cachorro. Vamos supor que esse mesmo cachorro tenha sido treinado desde o início num formato de punição positiva. Vamos supor que com a coleira eletrônica, tá? Então eu treinei esse cachorro desde o início, que ele vai pro place, ele fica, ele recebe o pagamento dele conforme o período que eu vou dando pra ele e se ele quebra o comando, ele recebe uma correção. Eu comecei desde o início com ele usando níveis mais baixos e deixando claro que esse comando é não negociável. Por quê? Porque aqui, quando a gente entra com uma punição positiva, você entra com um certo grau de desconforto, que na coleira eletrônica vai de 0 a 100. Tudo depende do grau de sensibilidade do cachorro. Seja uma correção na guia, ou seja, o que for, você tem que mensurar o nível que você precisa usar pra que aquela consequência tenha um certo valor pro seu cão. Mas no fato, na questão da punição positiva, ela existe. Não importa o nível que você use ou o grau de sensibilidade do cachorro, você vai usar isso de forma compatível, mas ela sempre vai existir. Nesse cenário de distração, esse mesmo cachorro, no momento que ele pensar em sair do espaço dele, ele vai receber de novo uma correção. E essa correção pra ele, agora, não vai ser mais uma surpresa, porque ele já pratica isso o tempo inteiro. Então, existe uma grande chance dele não quebrar o comando. E se ele quebrar e eu tiver que corrigir, eu não preciso ir tão alto com ele, porque ele já entende o que aquilo ali representa e ele já tem um padrão, um hábito de comportamento. Eu gosto de mostrar esses dois cenários pra vocês entenderem o seguinte. No primeiro momento, quando a gente falou da punição negativa, você entende que você não tem aí. Muitas vezes, a sua recompensa de valor pode variar de valor, na verdade. Ela pode ser maior ou menor, dependendo da situação. Numa situação como essa, principalmente se você tem um cachorro com um certo grau de reatividade, ou que não está necessariamente acostumado com esse tipo de interação, você pode ter um problema grave. Então, você vai ter duas opções usando a punição negativa. Opção número um é você reter essa recompensa, que se nesse cenário não funcionar, você não pode fazer nada, você vai ter que lidar com as consequências do seu cachorro quebrar o comando, ignorar a sua orientação e, eventualmente, te causar um problema. Ou você vai ter que, do nada, entrar com uma punição positiva, que o seu cachorro nunca sentiu na vida. Você vai ter que pegar ele de surpresa e, aí sim, você vai ter um cachorro bem mais confuso. Versus, se você usa o segundo formato da punição positiva, seu cachorro já entende esse padrão de orientação e uma correção menor, não vai ser uma surpresa para ele. Vai ser nada mais do que uma lembrança de um hábito que ele tem que continuar cumprindo, independente do que acontece ao redor dele. Existem vários outros exemplos, principalmente quando a gente fala de cães que são mais reativos na guia, que são reativos com pessoas, até que são excitados demais, agitados demais. Esse formato, gente, não está restrito a casos de agressividade por si só. Eu estou dando um exemplo bem simples, principalmente relacionado à questão de obediência em si, para vocês entenderem que o uso de aversivos não está restrito a casos extremos. O uso de aversivos faz parte do formato de orientação, faz parte do processo de educação de qualquer filhote, qualquer ser humano, qualquer animal tem que passar por isso, porque são momentos de estresse necessários para o animal entender o que é certo e o que é errado. Eu sei que muita gente não gosta desse conceito, eu sei que muita gente acha que isso não é necessário, que realmente você pode trabalhar o resto do cachorro com punição negativa e tudo vai ficar bem. Ótimo se esse for o seu caso, ótimo se para o seu cachorro isso deu certo, mas eu posso atestar para vocês que para muita gente isso não funciona, principalmente quando a gente lida com casos um pouco mais extremos de cachorros extremamente agitados e que infelizmente o valor dessa recompensa positiva significa muito pouco ou nada quando esse cachorro está de frente ao que realmente estimula ele. Então pessoal, de novo, só para a gente recapitular, é importante vocês lembrarem que esse tipo de prática pode ser útil para vários cães? Pode. É isso só que vai resolver os problemas do seu cachorro? Muito provavelmente não, tá? Tudo depende do cenário e da base com a qual você trabalhou esse cachorro desde o início. Eu gosto de trabalhar os cães desde o início, deixando muito claro o que é certo e o que é errado. E uma punição, minha ferramenta favorita nessa esfera é a cura eletrônica e eu gosto muito dela porque ela tem 100 níveis de estímulos diferentes. E no início você trabalha com os níveis mais baixos possíveis. E quando você começa desde o início, deixando claro o que é certo e o que é errado, a tendência é o seu cachorro errar menos. Então, de novo, para mim é muito mais justo começar desde o início assim do que eu esperar o cachorro escalar para um comportamento que já fica insustentável para daí eu querer inserir essa famosa consequência de valor, tá? A minha consequência vai ser pequena, vai ser efetiva e vai ser no momento certo desde o início. Assim o meu cachorro tende a errar menos. É o que eu gosto de falar. Cães que entendem esse conceito desde o início entendem que lá na frente a chance é dele fazer uma coisa errada e passar despercebida nenhuma. Ele sabe que no momento que ele errar, ele vai ter uma consequência sim. Muita gente vai ter problema. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir esse tipo de coisa, como eu falei antes, mas a verdade é a seguinte, é muito mais claro para os cachorros assim. Fica muito mais simples. Isso quer dizer que você nunca pode usar a punição negativa? Não. Tem vários momentos que você pode usar a punição negativa sim. Eu trabalho com a comida do dia, eu adoro usar a comida para treinamento. Acho que é uma das melhores formas de você engajar com o seu cachorro e você ter essa boa moeda de troca que é essencial para o animal. Todos eles precisam de comida, mas o estímulo de cada cachorro é diferente. Cada cachorro tem uma motivação diferente. Tem cães que não são tão... que não vêem a comida como essa coisa de tanto valor. Então você usa realmente a comida dele do dia só para treinar. Tem cães que já são super fissurados em brinquedos. Todas essas coisas podem jogar a seu favor, tá? Então é por isso que eu chamo de treinamento equilibrado. E eu acho que no equilíbrio é importante você deixar claro o que você quer e o que você não quer, tá? Então é mais ou menos isso, pessoal. O vídeo não vai precisar ficar muito longo. Acho que a ideia foi passada aí. Se vocês tiverem dúvida em relação a esse tema, punição negativa, punição positiva, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que esse é um tema super polêmico. e eu estou aqui aberta para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Essa é a minha opinião, é assim que eu trabalho. E eu acho que cada cachorro é diferente. Mas o grande lance, o que deixa tudo muito parecido no final, é você encontrar qual a motivação daquele cachorro, encontrar qual é a recompensa de valor e qual é a consequência de valor. Se você encontra esses dois pontos, daí pra frente tudo fica mais fácil. É só você trabalhar naquele indivíduo que com certeza você vai ter um bom resultado. Tá bom, pessoal? É isso. Fiquem à vontade para deixar suas dúvidas e comentários aqui embaixo. Vai ser um prazer ouvir e responder para todos vocês. Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.